O Programa de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano está garantindo à população o acesso à água potável em quantidade suficiente, conforme exige a legislação do Sistema Único de Saúde, definida pelo Ministério da Saúde. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Saúde, a partir do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, na Praia de Capão da Canoa. E aqui a gente fica orientando as pessoas, os cuidados que tem que ter com a água que consome, porque a água é essencial para a vida, mas também ela pode causar algumas doenças, se ela não for uma água tratada e controlada. E aqui praticamente toda a população recebe a água da Corsã, a responsabilidade da Corsã, ou seja, o Vigilância de Água fiscaliza a água que a Corsã está fornecendo para a população. Não só a água da Corsã, mas também a gente chega naquelas comunidades onde a água não é tratada, não é controlada, que cada família tem o seu poço. Então o programa cuida da água de todo o município. As ações desenvolvidas pelo Vigilância de Água permitem avaliar o potencial de risco à saúde, representado pela água consumida, apresentando as medidas necessárias para que o sistema ou solução alternativa mantenha ou recupere as condições de segurança da água. Mais informações podem ser obtidas no site www.ces.rs.gov.br.